Então, eu quero ficar junto com ela, minha espécie do código, está bom. Angelina, está tudo bem? Alice, eu tenho que contar uma coisa pra você. Agora não, Angelina. Você chegou bem na hora. Mas, Alice, eu... Surpresa! É tudo culpa minha. Eu não queria mentir. Mas, quando eu vi o novo bebê, eu fiquei com tanto ciúme que as palavras foram saindo. Aí, uma coisa leva a outra e... E eu sinto muito pelo bolo e todos os presentes. Mas, a verdade é que minha mãe não vai dar à luz nenhum bebê. Bebê? Meu amor, você está falando de quem? Eu acho que a minha pequena bailarina tem explicações a dar. Bem-vindo, pequenino. Ah, mas que lindo. Eu posso soprar as velhinhas? Não, eu quero soprar. Desculpa, eu ter mentido. Olha, tenho que admitir. Quando se conta uma mentira, ela cresce. E é muito embaraçoso. Mas a cara do seu pai... Boa noite. Não vai acontecer de novo. Eu prometo. De agora em diante, eu vou ficar só nos exageros. Melhor não ficar. Não se preocupe, querida. Você vai ganhar um irmãozinho um dia. Sério? Quem sabe? E pode ser uma irmãzinha? Podemos dar o nome de... Polly. E eu vou ensinar ela tudo o que eu sei de balé. E ela vai ser a melhor bailarinazinha do mundo. E eu vou levá-la a todo canto. A pracinha, o parque de diversões. E vamos andar em tudo. Vamos!